Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Eu sou o Pipoco e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês no modo squad, só que um jogo, né, uma partida tanto quanto atrapalhada. Meu, o squad estava todo atrapalhado, então essa partida ficou bem legal. E, meu, parecia um squadron noob, né? Vamos chamar assim logo, squadron noob. Mas deu tudo certo, a gente jogou meio ali se atrapalhando, meio ali errando algumas coisas, mas a gente conseguiu a vitória aí, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês deixem um like. Vamos deixar o like aí, vamos bater 30, 50 likes, né? Pelo menos essa faixa, assim, de likes fica bem legal já para estar compartilhando com todo mundo. Porque quando você deixa o like, é automático isso, beleza? Já compartilha e tal. Mas, manda para os seus amigos o vídeo, manda para todo mundo aí, porque a gente está no rumo aos mil inscritos, beleza? E mais um recadinho rapidinho antes de começar o vídeo, me apoia lá na loja como criador. É só clicar lá embaixo na loja em apoiar o criador, digitar tudo junto, E maiúsculo, pipoco, underline, yt, e clicar e aceitar. E aí, automaticamente, você vai estar me apoiando e quando você comprar alguma coisa, vai estar lá mostrando que essa compra ajuda o criador, pipoco, underline, yt, beleza? Então, sem falar mais, vamos para o vídeo aí, espero que vocês gostem, valeu, é nóis, squadron noob. É safe, é safe. Pega aqui, ó. Vamos, 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 o avião, cadê o avião? Está ali, ó, ali na frente. Nossa, você deixou lá atrás, vamos lá, o avião. Ainda bem que eu deixei o meu O aqui do lado. Vocês vão nesse aí? Vamos, vamos, vamos. Corre, vai. Vai, vai, vai. Calma aí, Tiago. Calma aí, Tiago. Ô, caramba, mano. Falei, vocês vão nesse daí? Não, agora já vai. Estava do seu lado, cara. Não, não dá para ver. Não consigo ver as costas do vaguinho. Sua, sua, desculpa aí ter gritado com você, meu amigo. É, fica aí gritando. Squadron da fumaça. Isso, é nossa cabeça para os caras acertarem aqui, né? Ó, provavelmente tem cara aqui no N, aqui em cima. Tá lá, tá lá, no N, no N. No N, no N. Nenhum. 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 Tô chegando. A ursa tá... A ursa tá... Tá meada, tá meada, ursa. Tá meada. Tá meada. Caralho. Caralho, não chegou mais. Como é, mãe? Foi eu, foi eu. Ah, vai fora. A ursa tá... A ursa tá... A ursa tá sem chuva. Tá Henrique, tá Henrique, tá Henrique. Não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ele aí, ele aí, ele aí. Eu tenho cura. Foi tudo aí? Aham. Nossa, isso aí filou. O normal tem o meu vira-vira, né, limão? Calma aí, ó. Eu tô levando. Vou... Vou... Dropar o... Looper aqui fora, aqui ó. Tudo de onde eu vou. Tô de kit. Tem kit full aqui. Silvio da vinha. Pump azul. Tem tudo, mano. Então tem uma R boa, né? Opa. Nossa. Vamos lá. O cara já tá aqui. O cara tá aqui. Vamos lá. Ah, mano. Um ragado, velho. Aqui, na tirolesa, na tirolesa. Morto da tirolesa. Ó, filha da puta, aparece aí. Ah, desculpa. Só tem um? Ó, tá aqui, ó. Ah, essa daqui vai pro Instagram. Essa daqui que vai pro Instagram. Desce, desce lá que tem... Eu matei um grupo aqui, ó. Tem um grupo aqui, ó. Matei um da tirolesa, desce. Tem um grupo aqui, ó. Tem um grupo aqui, ó. Tem, desce aqui. Tem showdown, tem showdown. Showdown aqui comigo, Thiago. Showdown aqui comigo. Toma um grupo aqui, ó. Toma aqui, ó. O grupo, ó. O shift. Toma um grupo. Tem... Não, já tô full, já. Vou tomar um... Não, não. Aqui, Thiago. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro, ó. Achei, achei. Júnior. O Hugo não tá te vendo. Ah, foi mal. Mal. Vamos embora. Vamos, calma aí. Essa... Essa sniper é minha. Ah, mas essa... Não é peraninha. Rápido. Essa deserta é sua? Não, leva, leva, leva. Leva, então. Eu vou pegar a silenciada aqui. Ah, não. Já pegaram. Dropa a bala de sniper. Fiz uma de avião. Vamos de avião. Dropa. Calma aí. Bora, pega o avião aí. Liga o avião que nós tá chegando. Tá aqui, ó. Comigo. Ah, mas... Verde velho. Cadê, cadê? Ó, 38 aqui, Henrique. Aqui, comigo, comigo. Tá, depois cê dropa. Caraca, ela é uma gatadura. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos. De acordo. Tinha uns caras da cratera que eu matei um só. Matei os caras tudo de Eagle, mano. Tinha um barato de novo. Matei os caras. Ó, tá vendo ali, ó? Não. 235. Marca aí, marca aí. No bairro, não vai pegar aqui no bairro. Marca aí, eu não tô vendo. Achei. Acho que esse for lá pra outro lado, mano. Vai pegar a lhama. Vai pegar a lhama. Tá, eu desci aqui, ó. Calma aí, velho. Nós temos que ver se não tem ninguém aqui. Eu preciso matar ele, ó. Tá. Eu vou... Bairro, ninguém caiu aqui, mano. Oh, foi mal. Tem cara chegando. Eu levo o Shudon. Ah, tem, vinte. É, vamos lá. Vou ir lá. Ó, o cara aqui! O cara aqui! Tô indo. Ó, tô com show, gente. Dois! Dois! Go, vem cá, vem cá, vem cá. Levei um. Devei um. O outro ameado. O outro ameado. O outro ameado. O outro ameado. Ah, o cara morreu lá, velho. No portal aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Que mentira clica 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 na hora que o cara não avisou que a gente cara a gente avisou pô ai o Hugo não avisou sim avisamos sim gente quem que é que tá pegando aqui eu tenho bala de sniper ó eu preciso tem alguém alguém pode levar alguém alguém pode levar a aqui eu levo eu levo que de médio quem tem eu tenho eu tenho eu tenho aqui cadê cadê o limão Oi aqui ó aqui ó eu vou pegar o avião ah não vou pegar tá dura depois você drop eu tô aqui eu vou pegar a fenda Falei errado então vai para a fenda vai para a fenda todo mundo pega a fenda que é isso usa aqui ó ah não deu volta avião aí não tem e aí fenda nós tá indo para cima do avião mantém reto Nossa o pipoco tá fora do avião para mim velho ó tá bem devagar não não pô vamos ficar safe na montanha para o irmão se curar vai para a montanha então só para montanha essa montanha da frente mesmo aqui ó sai na frente mesmo porque eu não consigo abrir o paraquedas não explica se eu levar tiro já era e não consigo abrir o paraquedas abriu fechar não consigo abrir eu fechar a e de queda cadê irmão vem aqui em mim eu tenho shield aqui para eu ficar com um pouco de estilo aí o balde ali eu não quero ver se tem não os cara abriu o baú ali embaixo embaixo nossa tem cara lá no 150 ali embaixo aonde não tem não não só não pô é é bait cara lá trazão lá no cento cento e quarenta lá ó tá vendo lá atrás da pedra cara já visualizou nós não a cara não tem como não pegou mano sniper então posso fazer a gente não tem alguém que me trabalha de alta aí sobrando o júnior eu tenho eu comer não eu eu cheguei aqui algo aí eu dropei metade olha o tanto a porra ver a metade da minha bala foi isso que ela tá de pedra vai então mais tropei então só daí só só daí não mas aí você dropa mais metade aí cadê a bala logo eu não dropei não é essa porra não ixi agora eu que peguei calma aí eita peguei nossa agora você precisa logo você precisa não metade ó tá tá tendo cara no 125 vem da casa e bora safe tem avião não tem vamo caindo vamo de avião quanto não tá tem vida bastante para poder e e lá tamo vamo vamo vai 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 olha o na do bloco do meu lado tá público não tô aqui Pula aqui, pula aqui. Mano, o cara tá dando uma cara bonita. Caiu. Quase que eu dei, mano. Pé encosta, não é, gente? Não. Eu acho que tem na direita, só isso. O cara tá jogando granada. Puta, o avião caiu bem pra ele lá, mano. Só de stream. Cadê aí? Tá onde? Nossa, o cara quase me pega aqui. Destruí. Boa. Ninguém tem bomba, nada? Não. Toma cuidado, que tem nove caras ainda, hein. Eu tenho um fogueira, usa aí. Chega aí, Henrique. Vem cá, Pupo. Acho que eu tenho também. Chega aqui, Thiago. Calma aí, que cara tão tirando de mim aqui. Entra aqui. Eu tenho fogueira também. Aqui, 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 ó. Aqui, ó, Henrique. Aqui, ó. Entra aqui, Pupo. Ó. Vem. Eu não matei, sabe? Tá. Eu tenho um pad, mas... Eles vão punir a gente. Puta, bem a cabecinha do cara tá ali, mano. Eu tenho um pad. E como é que a gente... 44, 22, 22. Tá miado. O de cima tá muito miado. Vamos rushar de pad. Vamos, venta, de cima, no venta, no de cima. Ruxa, ruxa. Põe aqui atrás aqui, ó. Veta na rua. Já pôs, já pôs. O de cima, no venta, na vida. O que tá aí atrás? Tá embaixo. Eles tão aqui, ó. Nossa, aquele cara ali tava miado. Tô vendo, eu dei. Tem um aqui. Nossa, alguém roubou aqui o... Roubada, hein. Cadê o cara aqui? Ah, nada. Foi eu, foi eu, sem querer. Cadê? Cadê o cara? Achei. Cadê o cara? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. No O. É os três, tá aí? Que três, vô? Só falta dez. Ah, não. É três, irmão. É três. Agora que eu vi. Eu achava que tinha seis, só. Ó, o cara ali, ó. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Achei, achei. Vai ser, ó. Achei um. Os dois, tá aqui, ó. Ah, não. Tem um aqui, ó. Tomou noventa, não. Tem dois comigo, dois comigo. Ele vai morrer pra seis. Tem dois com seis, com certeza, velho. Ah, que mentira, velho. É, eu tinha dado mesmo. Vai, tá em cima de você, Shift. Nossa, o cara acertou tudo de mim, velho. Eu tenho muito material lá, mano. Acertei o robô. Era pra eu ter matado. Que robô? Era pra mim ter matado. A kill era minha. Ok, eu dei um monte de tiro nele também, mano. As caras brigando. Eu atirei do cara. Na hora que eu atirei pro cara, pra matar o cara, eu... Eu dei um tiro de Ivo. Tu lembrou? Quê entenas itens, viu, porra? F позволar o cara. Tchau, tchau.